Galera, se liga nesse teclado da Redragon que chegou aqui pra gente do Aliexpress E galera, ele abaixou o preço essa semana, então dá uma olhadinha nesse teclado aqui galera Ele tá saindo por R$275,68, é 60%, já tem o RGB e também é Slim Eu duvido que vocês já viram esse tecladinho aqui em algum outro lugar Lançamento da Redragon galera, eles estavam botando bem uma hype em cima desse carinha aqui E olha o preço disso daqui galera, eu ainda comprei um pouco mais caro Até porque, se você dá uma olhadinha aqui, deixa até separado, se liga Novidades em tecnologia, então você consegue economizar até 70% em itens na Aliexpress E aqui a gente tem alguns códigos promocionais, cupom de desconto, enfim Então por exemplo, pra pedidos acima de R$100, você usa Futuro 10, Futuro 20 e assim por diante Então por exemplo, como o nosso teclado tá saindo por R$275, a gente pode colocar esse aqui, Futuro 20 Que ele é pra pedidos acima de R$200 Então você, além de pagar R$275 com frete grátis, colocando esse cupom ele vai sair por R$255,68 Então R$20 a menos, cara, tá valendo demais a pena E dá uma olhadinha aqui também na data que eu comprei, olha só Dia 4 de Fevereiro de 2022, às 11h55, né? Eu paguei R$278, então pô, agora que eu comprei o negócio que ele chegou pra mim Vê o cupom de desconto, mas eu tô passando pra vocês porque vale muito a pena, tá? E outra coisa, galera, é que hoje a gente tá gravando dia 21, mas ele chegou no dia 18 É que como a gente não tava com tempo pra abrir o teclado e tudo mais Eu deixaria de deixar ele aqui na caixinha, que inclusive a gente vai fazer o unboxing pra vocês aqui Vamos lá então, ó, abrir essa caixinha que já veio do Aliexpress E galera, antes da gente continuar aqui, se você tá curtindo, já deixa aquele like pra dar uma fortalecida aqui pra gente no canal, beleza? Já coloca aí nos comentários se você prefere um tecladinho TKL 60% ou full size Que eu quero saber a opinião de vocês pra trazer mais vídeos como esse daqui Então, bora continuar Vamos abrir então e... Vamos abrir aqui a caixinha Ó, veio bem embaladinho, mano, pelo menos não vai ter problemas, ó Na hora de transporte, né? Então, ó, tá aqui a caixinha dele Vamos tirar aqui, ó, veio bem presinha, né cara? Vamos deixar isso aqui pro chão Olha só que bonita essa caixinha, galera Ela é bem fininha, dá pra perceber Padrão Redragon, cara, eu fiquei um pouco com medo de ser uma coisa falsa, né? Porque como eu não tinha visto isso aqui em nenhum outro lugar Mesmo tendo comprado na Redragon Official Store Que inclusive é o que eu tô deixando no link na descrição, beleza? Eu fiquei meio assim, mas olha É realmente um produto legítimo da Redragon Dá pra você ver todos os loginhos, tudo certinho, as marcas Marcações próprias que só a Redragon tem, tá galera? Então tem mais um pouquinho a apresentação do teclado Mano, eu gostei bem desse... É um design bem diferente Vamos abrir aqui, ó, tirar essa etiquetinha Onde que eu tiro aqui, ó? Vamos tirar aqui por baixo, acho que fica até mais fácil, ó Aí, ó, tirou uma etiquetinha aqui E vamos abrir o nosso teclado pra ver como que tá por dentro Cara, eu gostei muito Porque ele lembra bastante o teclado 60% de notebook 60% não, né? Teclado de notebook Pra quem gosta de digitação também Vai se sentir muito confortável Vamos deixar esse outro nosso aqui, ó Pra cima e pegar ele aqui, ó Ó, já viemos com o cabinho aqui É um cabinho Type-C E esse cabo é meio diferente, né cara? Ó, um USB normal O que que tem aqui? Ah, galera Ah, se liga nisso aqui Pra quem tem, provavelmente, aquelas entradas Type-C no computador Ou usa até Mac, cara Você tem o adaptadorzinho direto, ó Então, se você não quiser usar Você pluga aqui o USB normal Que já vem... Nossa, isso aqui é uma sacada muito boa Que eu nunca tinha visto nos teclados da Redragon, inclusive Eu quero ver se isso aqui vai funcionar no celular também Que acho que tem muita gente que vai perguntar sobre o OTG Essas coisas, mano Só você plugar direto no seu celular E é, no caso, a ponta em L Pra você plugar no teclado Igualzinho o 60% Lakshmi, Draconic Tá, o que mais? Temos aqui um removedor de keycap Pra você fazer a troca, a substituição E uma coisa que eu já senti falta aqui Foi que não veio teclas, os switches adicionais E também não veio o removedor de switch, cara Então, eu acho que não dá pra gente tirar o switch Mas vamos ver Ó, tá aqui o bichão Cara, que teclado bonito Ó, metalzinho aqui na parte de cima As pecinhas Será que tem bateria? Ah, ele vem com o adaptadorzinho aqui, a USB Aqui, ó, 2.4 e Bluetooth Mano, eu acho que dá pra gente plugar nos dois, hein Então, se você estiver usando celular com Bluetooth Cara, vamos deixar ele aqui, ó Bem slimzinho, né Gostei do estilo dele, galera Olha isso aqui Olha como ele fica clean no setup É bem menor do que o um teclado L, por exemplo Que é esse aqui que a gente tá utilizando, ó Ele é bem menor E um diferencial que eu já pude notar aqui Que me deixou muito feliz, cara Já é os 60% até nas setinhas Tinha muita gente que ia apertar o FN E vinha aqui no WSD pra apertar a setinha Agora não, ó Agora tem as setinhas Cara, lembra bastante um teclado de notebook Ele é bem fininho Essa parte de metal Vamos ligar ele aqui, ó Vamos deixar ele no 2.4 E tirar esse negocinho daqui, né Vamos ver Ó, vou plugar ele aqui no meu PC, então E... Ó, já reconheceu, hein, galera Vamos ver, ó Vamos deixar os pezinhos levantados Porque eu gosto de ir com o pezinho levantado Cara, RGB dele é bem bonito, né Cara, pode dar um redragon, vou falar pra você Vamos ver Olha os cliquezinhos dele Galera, pelo que eu tava vendo aqui Da rapaziada falando sobre esse tecladinho aqui Dos poucos vídeos que eu achei gringo O diferencial dele Além de ser um switch de perfil baixo Um teclado de perfil baixo Ele também tem os switches blues Ou temo da Redragon Que é aquela segunda geração Que tem menos problemas E eu até hoje nunca tive problemas Com o switch da Redragon E quando eu tinha Eu simplesmente trocava Mas como eu não vi nada Falando desse daqui Não vi nenhuma Removedor de switch dentro da caixa Eu fiquei meio assim Mas pelo que eu tinha visto aqui no site Se liga Vamos descer aqui um pouquinho Mostra um pouquinho da RGB Que tem como você mudar as cores Pra apertar no FM e tudo mais Eu tenho algumas funções Que tinha muita gente com problemas, né Ah, isso aqui não é a BNT2 Mas isso aqui a gente vai se acostumando com o tempo Eu, pelo menos, tô utilizando um agora Já me acostumei bem rápido, né E aqui, ó A gente, pelo menos no site Mostra exatamente esse modelo E diz que também Tá pra você trocar Só que ele não vem essa ferramenta Então, muito provavelmente Você vai ter que comprar uma parte, tá Se você quiser fazer a substituição E eu acho que se você precisar De um tecladinho Um switch extra Provavelmente você vai precisar Dar uma pesquisada E ir pra procurada, né Vamos tirar aqui, então, uma teclinha Vamos tirar o 6 aqui, ó Vamos ver se é fácil Se é difícil Ó, fácil de sair, galera, ó Olha só que bonitinho Ele é bem, ó, fininho Tá vendo, ó Tem o Double Injection já Só o F6 aqui, tá vendo Que é a partezinha branca É printada só Pode ser que saia mais fácil Mas ainda assim Eu acho que demora um pouco, né E aqui o nosso Double Injection Que é o 6, por exemplo Fica E, ó, switchzinho da Redragon Tá vendo Tem até o desenhinho Escritinho Redragon É um switch blue Que faz barulhinho Cara, além de diferente Por exemplo Fazer um teste de som Comparação com o switch normal E esse switch blue, ó É o mesmo switch Praticamente, né Esse aqui é o Oteimo também, ó Faz muito menos barulho E é muito mais suave de apertar E, galera, eu vou colocar o review Desse tecladinho Pra vocês completam Amanhã aqui no canal, beleza? Mas de cara Eu já fiquei bem surpreso A gente vai testar um pouquinho Vai mostrar pra vocês O RGB Dá pra você mudar as cores Os modos A parte FN aqui, ó O M Tem vários modos, ó Inclusive aqueles que você vai apertando Vai sendo reativo, né Eu gostei bastante E por esse preço, galera Que tá aqui no AliExpress De 275 reais Com frete grátis E você colocando o cupom aqui, ó Futuro20 Vai sair por 250 mais ou menos Tá valendo muito, muito a pena, beleza? Então se você quiser ver o review Completinho desse carinha aqui Fica tranquilo Que amanhã já vai estar disponível Aqui no canal E o link de compra dele E o vídeo também Vai estar aqui nos cards, beleza? Então muito obrigado Você que assistiu até aqui, rapaziada Até a próxima E falou!